E o nosso Hora do Faro tá lá, a alegria tá de volta porque tá começando mais um Vai Dar Namoro! E pra gente começar com tudo, o quadro onde mais rola beijo na boca, onde mais rola xalalá, aquelas cantadinhas e tudo que você gosta, é hora de chamar as gatinhas do Vai Dar Namoro! Aí vem elas! A Júlia tem 19 anos, ela gosta de cantar, cozinhar e ama uma balada. Rafaela tem 19 anos, é estudante e diz que não quer um homem sonso. A Gabriela tem 19 anos, nasceu em Londres, olha que beleza, anda de skate. A Kailane tem 19 anos, nasceu na Bahia, é dançarina do Novo Bonde das Maravilhas. Tem a Júlia também com 19 anos, é estudante de nutrição, procura um namorado que saiba escutá-la. É, tá difícil. E pra finalizar, temos a Natália, de 23 anos, que é sergipana e, olha, é quase uma detetive pra pegar traição. Aí estão as meninas lindas do Vai Dar Namoro! Aê, meninas, podem sentar, vão lá, dá aquela desfilada. Olha que beleza, hein? Hoje o negócio tá bonito, hein? Meninas, sejam todas muito bem-vindas ao Vai Dar Namoro, né? Hoje, olha, o Vai Dar Namoro está internacional, porque nós temos até hoje uma candidata que nasceu na Inglaterra. Onde está? Onde está ela? Ó, Gabi! Eu mesma. É, você é inglesa? Sim. E tá há quanto tempo no Brasil? Eu tô faz uns 10 anos. Você gosta mais do homem brasileiro ou do homem inglês? Do brasileiro, gente, pelo amor de Deus. Brasileiro tem mais pegada? É mais envolvente, mas o inglês, ele é muito frio, né? E você tá solteira há quanto tempo? Ah, eu tô há uns 8 meses. Ih, meu Deus do céu. Olha, 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 não vamos começar a falar de solteirice, porque hoje é o seguinte... Não, é que eu tô pra mudar isso, é hoje, entendeu? É isso. É hoje que eu mudo isso. É hoje. Vocês estão preparadas? Paro, paro, paro. A gente quer dançar pra você. Vocês querem dançar pra mim? A gente pode dançar pra mim. Tá, pera, pera, calma, calma, só um momento, calma, pera, só um momento. Olha lá. A minha esposa viu o programa semana passada e ela fez uma observação, né? Porque o pessoal tava arranhando muito a lataria ali, tava na hora de dançar. Vocês querem dançar pra mim? A gente quer dançar com você, Paro. Pode vir, então. Com você. Aí, vai, joga de ladinho. Vai, faz o coraçãozinho. Vai, joga de ladinho. Faz o coraçãozinho. Quebra, quebra, quebra. Quebra de ladinho. Quebra de ladinho. Ele gosta. Gança. Ai, não. Ah, não. Isso aqui é pra evitar qualquer problema, porque a minha segunda-feira foi difícil, depois do último vai dar namoro. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Agora o seguinte, hoje nós estamos recebendo aqui dois super conselheiros também pra ajudar ou pra atrapalhar também. Primeiro, o nosso querido Álvaro, que já esteve aqui no palco, tá bombando na internet. Alvarinho, o que você tá achando da volta do vai dar namoro? Você gostou? Ah, eu amei. Eu amava os virais que tinha na internet, já eu acompanhava também, né? E eu amei. E eu tô mais feliz ainda que tô aqui participando. E essa semana bombou, né? Tá todo mundo falando do vai dar namoro. Bombou, virou, foi. Do clima e do tempo. Ah, eu amei. Essa cantada do clima e do tempo, eu acho que a Laís deu o maior fora da história de todos os vai dar namoros há 50 anos. Bota aí o que que a Laís falou pro coitado do menino aqui. Bota aí. Qual a diferença do clima e do tempo, então? O tempo é o que estamos perdendo e o clima é o que você não tem comigo. Eu vou deixar pra minha amiga. Não, e essa cantada viralizou na internet, né? Hoje em dia, na internet é isso. Você quer dar um toque em alguém, é só você falar isso. Não, o vai dar namoro voltou com grande estilo, né? Voltou? Voltou com tudo. E quem está aqui cada dia mais linda também é ela, que vai ajudar bastante ou atrapalhar também, né, gente? Nicole Baus aqui. Oi, pessoal. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com você. Preparada pra ver os homens bonitos aqui? Preparadíssima. Tá casada? Tá namorando? Tô namorando, gente. Tô de namoro novo. É, como é que chama o namorado? Marcelo também. Ah, é só... Gente, ela só namora com o Marcelo, né? É pra não errar o nome, que é tudo muito recente. Ah, entendi. Tá certa ela, né, gente? Tá certa, tá certa. Agora o seguinte. Se formar casal, o casal, obviamente, vai para o nosso lounge. Maravilhoso ali, sensacional. Agora, se o rapaz levar um belo toco das gatas, ele vai direto para o fantástico mundo dos doces. Que de doce não tem nada. Na verdade é uma coisa amarga, uma coisa ruim. É um nojo, é de embrulhar o estômago. Imagina que a senhora vai comer um bolo. Imagina que a senhora vai comer um doce feito por essas criaturas. Olha aqui, olha aqui. Quem que vai... Sem pegar, sem pegar. Não me pega. Não me pega. Não me pega que eu vou... Vou dar com a minha espátula na cor-orelha. Se tomou um toco, vem adoçar as suas amarguras aqui na doceria do toco. Aqui nós temos beijinhos. Eu não entendi o que ele falou. Vírus, coração, temos tudo para você. A senhora comeria um doce feito por uma criatura dessa? Olha, com a barriga de fora. Vai cair pelo. Vai cair pelo no doce, tira essa música. Tira essa música. Tira essa música. Essa música é chata, essa música é velha. Olha, o que eu quero mesmo é comer um cupcake. Eu vou mostrar para você agora o cupcake mais gostoso do Brasil. Quer ver? Olha que bonitinho ele aqui. Esse aqui é o cupcake. Oh, que bonitinho. Vai, vai, vai. Cupcake. Oi, que bonitinho. Opa, 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 opa. Cupcake aqui. Curva, curva, curva. É, filho. A labirintite. Pera aí. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pera aí. Filho, você está muito lindo de cupcake, filho. Eu estou feliz, papai. Estou feliz. Agora vem cá. É, pode comer o cupcake? Não, não, não. Não, não. Não pode experimentar? Só para ver. Só para ver. Só para ver. Ó, certo. Bom. Enfim. Uh, meu Deus do céu, que bonitinho. Agora, aonde tem doce, tem o quê? Tem mosquito. Não é? Porque fica ali voando em volta do doce. E aí, olha aí. Está aqui o nosso mosquito de hoje. Sensacional. Cada dia mais bem-humorado. É uma pessoa que trabalha feliz, sabe? Eu fico feliz de ter uma pessoa que vem aqui trabalhar com essa alegria, com esse amor no coração, com essa vontade de estar aqui. É ou não é, meu filho? Primeiro que eu não sou seu filho. Meu pai, eu conheço. Vai para lá, vai para lá, adianta o lado, que eu já quero ir embora. Ó, só vou te falar um negócio. Olha aí. O que que é? É isso aí, velho. É a sonoplastia, que é o seu som. Ixi, ixi, ixi. Dá uma voadinha. Dá uma voadinha para a gente ver. Vai, dá uma voadinha. Só uma voadinha. Não, não tem negócio de voada aqui, não, rapaz. Não. Você tem, olha aqui as suas asinhas. Não, não tem negócio de asa, não, pelo amor de Deus. Vai, adianta o lado lá, vai para o lado do programa. Mas olha aqui, ó. Ó, se não se comportar, eu vou... Vai ligar a raquetinha e vai tomar um choquinho. Olha aí, não brinque não. Não brinque não. Vai aí, ó. Vai aí, ó. Larga de brincadeira, rapaz. Tá, eu vou lá. Vai, adianta. Já era para o termino de hoje. Tá, eu vou. Eu vou lá. Eu vou lá. Bom, é sempre esse bom humor, essa felicidade, né? Então, se tomar o coco, vai vir para essa torceria.